Cobra-me com teu manto Osa minha prece de amor Envolve-me na pureza do bem Pra ter a certeza que sempre terei Um amparo teu Conceje-me tua graça Mãe, na graça bendita do céu Para servir ao Deus e ser sempre fiel Mãe, Virgem Maria Santa repleta de luz Eu amo muito a Senhora Dedico a ti meu louvor Nesta prece de amor Bendita Mãe do Senhor Num gesto de gratidão Entrego meu coração Olhe ali onde eu Estive Pra que a fé verdadeira Os santos e anjos Eu possa Mantém Sonda as profundezas Do meu coração Me mostrando as fraquezas Que possa haver Para eu Para eu não Merecer Renova Pai minhas forças Pra nas lutas Pra nas lutas Ser um vencedor E entre o sagrado manto Eu sempre buscar Refúgio espiritual Mãe, Virgem Maria Mãe, Virgem Maria Santa repleta de luz Eu amo muito a Senhora Mãe, Virgem Maria Dedico a ti meu louvor Mãe, Virgem Maria Mãe, Virgem Maria Um gesto De gratidão Entrego meu coração Mãe, Virgem Maria Mãe, Virgem Maria Mãe, Virgem Maria